Meu Deus, me faz instrumento da sua palavra Que o Senhor seja minha visão quando eu tiver cego Que eu seja grato mesmo que eu não tenha quase nada E quando eu tiver que eu não me perca pelo ego O que o mundo me oferece é conversa fiada Me faça forte porque eu sou fraco Não nego que os meus passos nunca se percam por essa estrada E que eu tenha discernimento naquilo que eu prego O Senhor segurou minha mão quando eu precisei Colocou seus anjos à frente pra me proteger Guiou meus passos nos lugares onde caminhei Seu amor me faz livre, hoje eu posso dizer Hoje tenho vida Jesus conquistou na cruz Tenho nova vida Fui comprado com preço de sangue O sangue de Jesus Sendo, pois, justificados pela fé Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual também temos entrada pela fé A esta graça Na qual estamos firmes E nos gloriamos na esperança da glória de Deus E não somente isso Mas também nos gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz a paciência E a paciência a experiência E a experiência a esperança E a esperança não traz confusão Por quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi dado Porque Cristo, estando nós ainda fracos Morreu a seu tempo pelos ímpios Porque apenas alguém morrerá por um justo Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Hoje tenho vida Jesus conquistou na cruz Tenho nova vida Foi comprado com o preço de sangue O sangue de Jesus Eu não merecia, mas Ele acreditou em mim Fez uma nova história onde eu só criei o fim Limpo minhas vestes Apagou o passado Me deu seu fardo leve Carregou o meu pesado Pagou por meus pecados Por mim foi condenado E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Não somos mais escravos Somos livres em Cristo Penso Se creio então logo existo E não desisto Por mais difícil que pareça Deus é o meu maior refúgio Minha fortaleza Socorro bem presente na minha tristeza Pois seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza